O que é amor? Me interrompendo nas palavras de amor que eu falo pra você Mas me perdoe amor, pois eu vou ter que te dizer Vai ter separação amor, você tá me iludindo Você me trocou por outro e se aprendeu Você me fez de bobo, o erro não foi meu, não foi meu Vai ter separação amor, você tá me iludindo Você me trocou por outro e se aprendeu Você me fez de bobo, o erro não foi meu, não foi meu Me interrompendo nas palavras de amor que eu falo pra você Só quis brincar com meu coração Me interrompendo nas palavras de amor que eu falo pra você Mas me perdoe amor, pois eu vou ter que te dizer Vai ter separação amor, você tá me iludindo Você me fez de bobo, o erro não foi meu, não foi meu Vai ter separação amor, você tá me iludindo Você me trocou por outro e se aprendeu Você me fez de bobo, o erro não foi meu, não foi meu E desnove o que eu falo pra você E desnove o que eu falo pra você Tô aqui chorando por dentro, disfarçando por fora No belo impedimento, você foi mas volta É que a saudade ainda não aceitou Que definitivamente a gente não é mais amor E ainda vai demorar, se eu parar de te procurar Coração baldinho esse meu Sofrendo por falta do seu Ele virou lote abandonado Sem você aqui do meu lado Coração baldinho esse meu Sofrendo por falta do seu Ele virou lote abandonado Sem você aqui do meu lado Portal do meu lado Portal do meu lado Tô aqui chorando por dentro, disfarçando por fora No belo impedimento, você foi mas volta É que a saudade ainda não aceitou Que definitivamente a gente não é mais amor E ainda vai demorar, se eu parar de te procurar Coração baldinho esse meu Sofrendo por falta do seu Ele virou lote abandonado Sem você aqui do meu lado Coração baldinho esse meu Sofrendo por falta do seu Ele virou lote abandonado Sem você aqui do meu lado Uh, 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 uh Portal do Arrocha De onde vem esse sorriso tão bonito? Esse olhar matéria frito procurando me encontrar De onde vem essa paixão tão violenta? Essa busca tão intensa, essa dúvida do olhar De onde vem essa vontade de ir embora? Explodindo a qualquer hora, sem limites, sem pensar De onde vem essa incerteza absurda? Essa história tão confusa, esse medo de me amar Sou seu menino, vá de mim o que quiser Sou seu destino, seu desejo de mulher Sou seu menino, quero ser sua paixão Sou seu destino, o dono do seu coração Vou ter mensagem pra ela Ela não me respondeu Liguei no teu celular A secretária atendeu Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado, vou mandar mensagem Hoje eu desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Por quê? Quem deu a esperança de brincar com você? Quem deu seu telefone se não ia atender Por que você brincou com o meu coração? Portal do Arrocha Resolvi abrir meu coração E falar tudo o que eu senti Na verdade eu me apaixonei Na primeira vez que eu te vi Vou te ligar Vou deixar recado, vou mandar mensagem Hoje eu desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Por quê? Quem deu a esperança de ficar com você? Quem deu seu telefone se não ia atender? Por que você brincou com o meu? Por que você brincou com o meu coração? Vou te ligar, vou deixar recado, vou mandar mensagem Hoje eu desse jeito eu tive coragem De abrir o jogo nessa ligação Por que? Quem deu a esperança de ficar com você? Quem deu seu telefone se não ia atender? Por que você brincou com o meu? Coração Pega as tuas coisas E vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo que eu procurei Mas olha a nós, as vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha a nós, nós dois somos um nós Sorrimos e também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Pega as tuas coisas e vem morar na minha vida Tu tens cara de tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo Tu tens cara de tudo que eu procurei Mas olha a nós, as vezes tropeçamos E tem dias que quase caímos Mas olha a nós, nós dois somos um nós Sorrimos e também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes A CIDADE NO BRASIL 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 A PIA PARTE A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal Decida se vai embora ou vai ficar comigo Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito não tô aguentando Decida ou pare de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Pra enxergar o quanto ainda te amo A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem tem o corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando cai a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Se eu fico com ela mais vou te ver Convido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga E eu sou dependente De você A gente acabou de fazer amor Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei Eu juro que nunca pensei E o sentimento é mais que esse prazer que você me dá Não posso te enganar Não sinto mesmo que você Não posso negar que viagem tem o corpo Seu beijo é meu vício, seu cheiro, seu gosto Mas quando cai a noite a solidão que vem Eu vou pros braços de outra pessoa Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Se eu fico com ela mais vou te ver Duvido que isso só aconteça com a gente Você é feito droga e eu sou dependente Ela que eu amo não vou negar Juro não queria te machucar Eu sei que vai doer demais seu coração Mas pra gente dar certo essa é minha condição Ela que eu amo não é você Ela que eu amo não é você Eu sei que vai doer demais seu coração 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 Do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagarna Aos meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Um final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Pago as consequências posso ser julgado Por um pecado de amor Mas pode ir lá com a certeza de que quem perdeu não foi você Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer Do que te ver chorar pagar aos meus enganos Não vou brincar de amar Eu vou deixar pra lá Vou esquecer de tudo É bem melhor que vá Do que te ver chorar Pra mim é um absurdo Pra que se machucar Pedindo pra juntar esse amor em pedaços Se Deus não escreveu assim Não vou mais me enganar Eu não sou a pessoa que você tanto sonhou E nem conto de fadas Um final feliz que você tanto imaginou Se é certo ou errado Acupado as consequências posso ser julgado Por um pecado de amor Por um pecado de amor Pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco inconsciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quero ir mal tratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto franco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Pra curar de outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto franco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Tá curando em outro alguém o que está do seu lado Sou louco o suficiente pra apostar na gente Meu jeito louco pode ser surpreendente Eu sou um louco, mas um louco inconsciente Às vezes inconsequente Eu já tô doente Quero ir mal tratar Cê sabe que eu tô carente Só de imaginar vai bagunçando a minha mente Eu tô ficando impaciente Se toca tá na cara que eu sou todo seu Era pra acontecer, mas não aconteceu Você tá adiando a vontade de Deus Parece que não percebeu Que eu estou completamente em suas mãos Sua felicidade é sua opção É sua opção Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto franco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Pra curar de outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto franco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Pra curar de outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto franco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Pra curar de outro alguém o que está do seu lado Você joga sujo Sabe que você é o meu ponto franco Tenta ser feliz, mas tá fazendo errado Pra curar de outro alguém o que está do seu lado Sou o primeiro homem na luz Fazendo o que ninguém já fez Sou aquele homem na luz Amando pela décima vez Sou apenas um ser humano Um ser humano que precisa sonhar Antes de trabalhar O que será, será E viver, verá O que será, será E viver, verá O que será, será E viver, verá É você 24 horas por dia 24 horas por dia No céu E já nunca tem Obrigado por assistir.